Olá, bom dia, queridos amigos! Sabadão chegou, hein? Sabadão, e como eu costumo dizer sempre aqui, se você está iniciando esse vídeo assim que ele estreia, são seis horas da manhã de um sábado, onde creio eu que o Senhor estará derramando sobre nossas vidas grandes bênçãos, grandes maravilhas, grandes milagres em nome de Jesus. Eu já cumprimento aqui os irmãos que costumam participar conosco aqui todos os dias e cumprimento também você que de repente está pela primeira vez, seja lá de onde quer que você esteja nos assistindo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você puder deixar aqui embaixo de onde você está nos assistindo e onde você está nos acompanhando, para nós será um prazer também saber aonde essa mensagem tem chegado, tá? Deixa eu me apresentar a você que não nos conhece ainda, eu sou o pastor Edmilson Martins e estou em um projeto com os meus irmãos, aonde nós estaremos durante 70 dias conversando um pouco, na verdade, uma breve explanação aqui sobre a Palavra de Deus. Nós temos um cronograma, uma pasta como essa que foi entregue já há um bom tempo atrás a eles e aqui dentro há um cronograma, um cronograma onde nós vamos encontrar um ou dois versículos por dia. Hoje, por exemplo, sendo sábado, dia 9 de dezembro de 2023, nós traremos o seguinte versículo, Mateus capítulo 7, versículo 11, estamos entrando no dia de número 62, Mateus capítulo 7, versículo de número 11, já estou com uma Bíblia aqui também, e esse versículo diz, traz o seguinte ensinamento, aqui é Jesus dizendo, essas aqui são palavras do nosso Senhor e Salvador, Jesus, ele diz, E se vós, pois, sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? É uma pergunta que Jesus fez, uma comparação, e quem tem filhos vai entender melhor ainda, ainda mesmo não tendo, você entende, mas quem tem filho vai entender melhor ainda, que os pais, os pais, eles desejam sempre o melhor para os seus filhos, os pais procuram sempre trazer presentes, dádivas que venham edificar, que venham fortalecer, que venham trazer o crescimento aos seus filhos, e o nosso Mestre, ele faz essa comparação, se os homens, nós, meros seres humanos, que ainda não alcançamos a plenitude da sabedoria, a plenitude do amor de Cristo, do amor do Senhor, se nós, seres humanos, temos ali, mesmo com o coração mal, mesmo com as nossas falhas, nós queremos o bem, nós queremos abençoar, nós queremos ajudar, quem dirá o Pai Celestial? Essa observação de Jesus, esse ensino, ele vem seguido de um entendimento, de uma palavra que ele deu lá no versículo 7, que eu gostaria que você lesse também, onde ele diz o seguinte, Aí sim ele começa a falar dessas coisas, que os homens sabem dar boas coisas aos seus filhos, e quem dirá o Pai Celestial? Ou seja, ele está falando para nós da vontade dele, queridos. Sabe, não deixe aquele entendimento fechado entrar no seu coração, de que nós não podemos prosperar, de que nós não podemos pedir boas coisas ao nosso Deus. Sabe, o que nós não podemos fazer é amar a riqueza, é amar os bens, o que nós não podemos fazer é deixar os bens materiais, eles conduzirem a nossa vida, guiarem, serem os nossos deuses. Isso não pode acontecer jamais. Agora, conversar com o Pai, conversar, você que tem filho, sabe, que o filho ele se aproxima, que o filho ele pede, é isso que Jesus está dizendo, se aproxime do Senhor, peça a Deus, peça o desejo que há no seu coração, o que você deseja alcançar, né, os propósitos, estamos nos aproximando aí já do finalzinho do ano, por que não fazer propósitos com Deus, por que não pedir, Deus me abra tal porta, Deus me dê condições de fazer isso, Deus faça com que tal milagre aconteça, sabe, intervenha, Senhor, entra em ação, opera ali um milagre, abre uma porta financeira, abre uma porta, um caminho para que eu possa passar e alcançar aquela felicidade também aqui na Terra, queridos. A felicidade, ela não está reservada para nós só na eternidade, não. A felicidade também está reservada para os cristãos aqui na Terra, tá bom? Viva a felicidade, busque a lei do Senhor, peça mesmo a Deus, abra o seu coração diante dele e peça mesmo, coloque o coração ali diante dele e diga, Senhor, eu quero, sabe, não é pecado não, não é pecado não, tá? Não fica, ai, Deus sabe o que eu preciso e quando Deus quiser, quem sabe, um dia, talvez, ele vai fazer. Não, Deus quer ouvir a sua voz. Ele está dizendo aqui, pedi e dá-se-vos-á. Ele diz lá no versículo 8, porque aquele que pede, recebe, o que busca e encontra. Então, vamos pedir mesmo a Deus? Peça a Deus, você vai receber a bênção que você está precisando, tá bom? Ore mesmo, fale com o Senhor, converse com Deus. Ele é um Pai que está com seus ouvidos atentos, atentos para abençoar o seu povo. Amém? Ele é o nosso Pai. Eu sempre peço para os irmãos escreverem aqui, fazer um comentário, colocar uma frase, colocar uma palavra, tá? Então, para que essa palavra lembre a mensagem de hoje, a mensagem do dia, o que eu vou pedir para você escrever aí, todo mundo, se puder colocar aí nos comentários, escreva lá, Nosso Pai, Nosso Pai, Ele é o nosso Pai, tá bom? Então escreve aí, tenha esse tipo de relacionamento com Deus. Ele é o nosso Pai. Então, se o Pai terreno, o Pai terrestre, sabe dar boas coisas, quem dirá o Pai Celestial? Amém? Espero que você tenha compreendido isso, e quem sabe, até nesse sábado, nesse momento, deve fazer uma oração pedindo a Deus aquilo que você precisa, tá bom? E eu vou orar por você agora, em nome de Jesus, e peço que você fique aqui mais um minutinho só para eu fazer essa oração. Antes de iniciar a oração, está vendo aqui embaixo? Isso, encontrou por aqui? Está vendo? Isso mesmo aqui, você encontrou? Encontrou esse local onde você pode clicar e você vai estar dando um like, tá? Nesse vídeo, ou seja, vai estar deixando um gostei, que assim você ajuda o vídeo a avançar também, tá certo? Não esqueça, está bem aqui, dá esse like em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração por você. Querido Deus, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor que nos abra o entendimento, que nos dê sabedoria. Meu Pai, que abra os nossos olhos para que nós possamos compreender qual tipo de relacionamento nós devemos ter com o Pai Celestial. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que cuida de nós. Tu és o Todo-Poderoso Senhor, aquele que ouve a oração dos seus filhos, a oração dos seus servos. E eu te peço, sonda já o coração dessa pessoa. Olha para a necessidade dela, meu Deus. Conceda o desejo do coração dessa pessoa, mas ensina-nos a pedir. Porque a tua palavra está dizendo a nós hoje, que se nós pedirmos, nós vamos receber. E se nós batermos a porta, essa porta vai se abrir em nome de Jesus. Então abra as portas na vida de todo o teu povo, trazendo milagres e as mais variadas e benditas bênçãos do Senhor sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E glória a Deus. Amém, querido? Espero que essa breve reflexão da palavra de Deus tenha falado ao seu coração. Olha, não se esqueça. Peça mesmo, tá bom? Não se esqueça. Peça para o seu Pai. Pode pedir mesmo que Deus, Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar a bênção que você precisa, você vai receber em nome de Cristo Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Cristo. Eu acredito que você já deu o like aqui que eu pedi. Agora faz assim, terminando o vídeo, compartilhe com pelo menos sete contatos, pelo menos sete contatos aí do seu WhatsApp. Eu tenho certeza que você tem muito mais, mas pelo menos sete, para que nós possamos fazer com que eles também saibam pela palavra que o nosso Deus é o nosso Pai e quer nos presentear com a sua bondade. Um abraço aqui do pastor Edmilson. Amanhã, domingão, seis horas da manhã, nós estamos com a mensagem aqui. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Deus abençoe, queridos. Um abração.